Fala meus consagrados, beleza com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos falar de desculpas das empresas um tanto esquisitas, né? Sabe quando você faz uma besteira e você, tipo, tenta arrumar uma desculpa, mas a besteira que você fez é tão zurrada que qualquer desculpa que você fale vai soar engraçado ou cômica ou bizonha, sei lá? Ah, então, basicamente isso, hoje nós iremos falar de desculpas horríveis dos jogos, né? De problemas em jogos que algumas empresas deram, que ao invés de tentarem resolver o problema acabaram sendo feitos de zoar, foram zoados por causa disso, né? E ninguém botou fé na desculpinha, viu que era desculpa esfarrapada. Tem casos bizonhos atrás de um do outro, pois é. Então, antes de começarmos o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar um bocadinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com um clássico aí, talvez você já tenha ouvido falar, mas se você não ouviu, você vai gostar e se você já ouviu, você vai querer ouvir de novo. Que foi o caso da EA, que foi chamada na corte lá do Reino Unido, né? Falar um pouco sobre as lootboxes e tal, como isso pode ser mecânicas ali, de certa forma de apostas e tal, o negócio vinculado a Tatarazá, né? E aí, as desculpas deles acabaram virando memes. Porque eles falaram, primeiramente, que a companhia não acha que esses sistemas de lootboxes, isso daí tinha vindo depois do Battlefront, que foi a época que estourou isso aí, né? Deu uma bafafá. E hoje, inclusive, poucas empresas colocam lootboxes. Cara, o negócio basicamente manchou os jogos, assim. Se você vê um jogo que tem lootboxes, a galera já critica, então isso acabou virando um modelo de negócio que espanta público. E foi muito bom isso ter acontecido na época, porque hoje a gente provavelmente estaria com muitos mais jogos recheados de lootboxes. Algo que já não é tão frequente como poderia ser se não tivesse aquela época lá que, né, deu essa treta toda. E aí, né, relacionado principalmente a Star Wars Battlefronts, o que virou meme, o que a galera viu que foi uma desculpa totalmente tosca, foi o fato de que eles falaram que preferem chamar lootboxes não de azar e de nada, e sim de mecânicas surpresas. Pois é, eles falaram que é uma surpresa, e as pessoas gostam de surpresas, né? Então, eles colocaram essas mecânicas e que discordam que tem evidências de que isso é uma espécie de aposta, né? Então, que sim, é só uma surpresinha, uma mecânica surpresa para alegrar os jogadores na sessão da tarde. Olha que maravilhoso, EA! Claro, né, que ninguém comprou essa daí e viraram um meme, a galera zoou pra caramba, porque você chamar lootboxes mecânica surpresa, é, não dá, né? É tipo chamar o cara que paga imposto de contribuinte mecânica surpresa, igualzinho, né? Então, basicamente, foi isso daí que fez a EA virar um grande meme, além do que ela já virou nesses casos de jogos. E foi uma desculpa muito bizarra. Nós temos um caso um tanto peculiar, porque ao mesmo tempo que eles foram ali um tanto honestos, eles ao mesmo tempo deram uma desculpa muito esfarrapada. O fato é que lançou o jogo lá do Afro Samurai 2, tá? Que foi publicado, que é uma série aí famosa até, e eles liberaram no Playstation 4 ali o capítulo 1, e é um treo mais ou menos ali, é, volumes, né? Ia ser o volume 2 e o volume 3. Só que o descaso do jogo, tipo, ninguém gostou do jogo, achou o jogo horrível, desde o volume 1, que eles pegaram e falaram, não, a gente não vai lançar volume 2 e volume 3, porque ninguém gostou do jogo, né? Então, o que a gente fez? Eles removeram o jogo do Afro Samurai 2 das lojas e reembolsou geral. Algo, tipo assim, foi o que eu falei, uma das atitudes foi da hora, né? Os caras realmente, tipo, isso não acontece, velho, isso é muito raro de acontecer. Ninguém vai reembolsar um jogo ruim, né? Então, eles podem, no máximo, assim, né, reembolsar o cara que quiser. Ele não vai reembolsar todo mundo e cancelar um jogo, ninguém vai fazer isso. Porque, querendo ou não, eles ganham um dinheirinho ali, embora, óbvio, que seja totalmente abaixo das expectativas que eles tinham no final. Mas eles fizeram isso, deram refund pra todo mundo. Só que a desculpa foi um tanto esquisita, porque, tipo assim, nas reviews, tanto de jogadores, tanto de crítica, tudo foi baixíssimo, uma das notas mais baixas do Metacritic em 2015. E você tá vendo a gameplay desse jogo de fundo, ele é realmente muito esquisito e bizonho, ainda mais se você for ver que ele é um jogo de 2015, tá? PlayStation 4, então, é muito bizarro, né? Um jogo que foi muito bizonho. Todo mundo reclamou da história, controle, tudo. Tipo, não tinha nada no jogo que poderia muito se salvar, assim. O áudio era zoado, as atuações dos áudios, todo mundo criticou o jogo no geral. O que aconteceu é que, tipo assim, a desculpa meio que deles não foi assim, ah, o jogo era horrível, o jogo não era bom, a gente não fez um jogo bom. É que, ele falava só assim, ah, o jogo não tava quebrado, ou bugado, nem nada do tipo. É que as pessoas só não gostaram dele, só isso. É porque, de repente, as pessoas decidiram não gostar do jogo. Obviamente que não era isso, não é que as pessoas não gostaram, porque o jogo era muito zoado, o jogo não tinha nada pra se salvar, e, consequentemente, as pessoas não gostaram. Não foi como assim, ah, não tem muita explicação. Tinha muita explicação do porquê o jogo, ninguém gostou, sabe? Então, ele recebeu ali, cara, tipo, na Steam, ele tinha 3% de positivo, pra vocês terem noção. Foi um negócio muito louco esse jogo aqui. E todo mundo criticou o jogo, mas, pelo menos, eles foram honestos e devolveram o dinheiro. Se daí, realmente, a gente tem que dar um joinha pra empresa aí. Mas a desculpa foi tosca. E nós temos o nosso caso, que eu acho que esse caso não vai ser esquecido pelos próximos 10 anos, que é Cyberpunk. Cara, vai fazer um ano que Cyberpunk saiu, né? E, às vezes, eu tô andando na rua, tipo, com a mão no bolso ali, passeando, ou eu entro no chuveiro, eu paro e penso, mas, né, foi muito louco isso tudo que aconteceu, né? Tipo, às vezes parece que não caiu uma ficha. Como que o Cyberpunk saiu tão zoado? Sabe? Vira e mexe, eu penso nisso, não caiu muito a ficha, tá? E o caso do Cyberpunk ter saído todo bugado nos consoles e tal, a empresa ter mentido muito pros fãs, né, em questão de que o jogo ia sair bem nos consoles, nas reviews ter dado só pra PC, justamente pra camuflar o problema dos consoles, né? Foi uma série de mentiras, mentiras, mentiras. E também, no meio dessas mentiras, teve desculpas esfarrapadas, porque não tinha muita explicação do que aconteceu, a não ser descaso e lançar o jogo rápido. E, ainda assim, né, um representante da CD foi lá, gravou vídeos, explicando um monte de coisinha, ah, tivemos esse problema aí, né, do vírus, pipa, plá, aí muita gente trabalhou em casa, pipa, pom, até aí tudo bem. O grande problema é que ele falou uma coisa que eu me lembro até hoje, eu falei, mano, não dá pra comprar isso, isso é uma desculpa muito tosca, que ele falou que nós ali tínhamos que fazer ali, devido ali, os problemas, né, de comunicação e tal, por causa que tava muita gente trabalhando em casa, a gente tinha que implantar coisas e testar coisinha por coisinha nos consoles, a gente implementando e testando, implementando e testando. E nos nossos testes, a gente não viu tantos problemas que as pessoas relatariam nos consoles, relataram nos consoles depois que o jogo lançou. Meu amigo, essa pra cima de nós, é sério, você entra no jogo na época do lançamento, ainda hoje, se bobear, não vou comprar aqui porque faz muito tempo que eu não abro o cyberpunk no Playstation 4, mas, no lançamento, você abria o jogo, 5 minutos de jogo, você via ali, 5 minutos de jogo, você via que tava com problema. Não existe isso, de que a gente não viu isso no teste, não. Não é uma questão de um bug que acabou dando em muita gente, por exemplo, que é algo que você precisa de uma amostra maior de pessoas testando, que seriam os compradores ali, finais. não, é um negócio que qualquer pessoa da SD que pegasse e abrisse o console 5 minutos e saberia que o jogo não dá, não dava pra sair daquele jeito. E ele falou, a gente não viu isso nos nossos testes, obviamente, uma mentira nova, de novo, deles ali, e uma desculpa muito tosca, né? Pelo menos, eles estão ainda tentando arrumar o jogo e tal, não que isso seja correto, porque o certo era o jogo sair bom, mas, né, eles não abandonaram o negócio, o barco, mas, que desculpinha esfarrapada, a gente não viu nos testes. Ah, vá, meu amigo. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, agradeço muito pela visualização de vocês, grande beijo, grande abraço, fico por aqui, um beijo no Popovins, é nóis, e fui!